Então nós queremos deixar bem informado para a nossa população aqui de Santa Rita da Araguaia o aplicativo foi lançado hoje desse auxílio emergencial dos 600 reais que dependendo da situação da família pode ser até 1.200, pode acumular dois benefícios de 600 reais só que assim, a gente quer deixar bem claro para a população que não precisam procurar o CRAS não precisa procurar o setor do Bolsa Família, a Prefeitura, nenhum desses órgãos. Por quê? Porque quem já tem cadastro único Bolsa Família vai ser automático essas pessoas já vão receber na própria conta do Bolsa Família de acordo com o seu número de NIS, o seu final do número de acordo com o calendário de pagamento do Bolsa Família Então assim, as pessoas que é beneficiária do Bolsa Família esse mês, em vez dela sacar o Bolsa Família, ela já vai receber o auxílio emergencial e esse auxílio vai durar por três meses assim que passar os três meses a pessoa retorna e volta a receber o Bolsa Família Quem já tem cadastro único também já está ok, já é um cadastro do governo federal lembrando que os cadastros únicos valem os cadastros que foram feitos de 20 de março para trás quem quer fazer cadastro agora para poder tentar entrar no programa não adianta fazer que não vai entrar por isso que foi lançado esse aplicativo porque as pessoas que não tem cadastro único ou o cadastro único está desatualizado ou tinha Bolsa Família, não recebe mais e também não atualizou o cadastro deve procurar esse aplicativo na Play Store que é da Caixa Econômica deixar bem claro que são os sites que são confiados são todos os sites que tem o GOV, Caixa Econômica e o GOV porque são sites confiados, porque tem muitos fakes news, muitos vírus por aí então as pessoas não acessam então procure o site mesmo da Caixa Econômica lá tem todas as informações tem como a pessoa deve proceder então assim, quem não tem cadastro único, não tem Bolsa Família ou esses cadastros estão vencidos deve baixar esse aplicativo e fazer a inscrição lá vai pedir todos os dados vai pedir também um código que vai ser enviado no telefone para ter a veracidade das informações lembrando que esse cadastro é autodeclaratório então se a pessoa informar alguma renda alguma informação errada o governo vai estar também fiscalizando vai estar debatendo esses dados para ver se é verídico ou não e as pessoas que tem microempresas que são o CNPJ, são os microempreendedores as pessoas que contribuem facultativo contribuem individualmente com o NSS também vão estar recebendo esse auxílio e aí essas pessoas também devem fazer o cadastro nesse aplicativo então retornando, só não precisa fazer o cadastro no aplicativo quem tem cadastro único, válido e quem tem Bolsa Família e está recebendo o Bolsa Família essas pessoas não precisam fazer o cadastro no aplicativo porque esse cadastro do Cade 1 já é um cadastro do governo federal eles já puxam diretamente então as demais pessoas, microempreendedores pessoas que contribuem com o NSS por conta própria ou autônomos que não tem como ter renda nenhuma não tem CNPJ, não tem cadastro único que no momento dessa pandemia não está trabalhando está em casa, está sem serviço ou não foi mandado embora, que seja se não tiver recebendo nenhum auxílio do NSS também pode estar fazendo esse cadastro para estar entrando dentro dos requisitos para poder estar sendo beneficiado então lembrando que é um projeto do governo federal as prefeituras não tem nada a ver com isso a gente não tem como indicar não tem como cadastrar ninguém é tudo online para poder não gerar filas nem nas portas de prefeitura nem nas portas do CRAS por isso lançou-se esse aplicativo para as próprias pessoas de casa poder ter contato com o aplicativo e estar fazendo seu cadastro o governo acabou de pronunciar também que as famílias que não tem como ter internet no celular eles estão vendo uma forma de liberar internet gratuita para as pessoas de baixa renda para que elas consigam também fazer esse cadastro então é muito importante que o governo federal está tentando de várias maneiras para facilitar para a comunidade para não procurar CRAS não procurar prefeitura não procurar Bolsa Família porque não vai adiantar então as próprias pessoas vão fazer de casa computador, celular tudo via internet e o governo vai estar lançando também a internet gratuita para essas pessoas que não têm acesso para estar conseguindo acessar e para estar conseguindo garantir esse direito que é de cada pessoa por favor eu falo eu falo estão